Vocês não tem noção do que a gente traz de melhor pra vocês, que é um produto extremamente capixaba. 77 anos no mercado. E agora, família lactose. Olha isso, a Celita traz pra você o que há de melhor. Campeã em todos os produtos. Somos campeãs no queijo Minas. Somos campeãs nos produtos sem lactose. Então você não pode deixar de passar no sul do estado e levar a Celita. Encontre também nos melhores supermercados de todo o estado do Espírito Santo. E aproveitem, porque o sul do estado dificilmente fica com esse tempo lindo e maravilhoso. Então aproveitem bacana. Vamos agora pra nossa culinária, então. Vem comigo. Depois desse recadinho da Celita, que é uma delícia, né? Todos os produtos da Celita. Já vão receber Gilson, que tá aqui comigo, Sirragem, meu amigo. De 300 anos. E a gente vai falar sobre esse evento, né, Iriri? Love, foi bacana essa criação desse evento. Bacana, né? Iriri tá sempre associando grandes eventos com alta gastronomia, né? É um negócio muito legal. O próprio Augusto já deixou determinado a isso, que a gente tem tanto uma hospedaria, assim, bem, assim, com bastantes leitos, né? Pelo pequeno, que é a Iriri, e com uma gastronomia consolidada a nível de restaurante. Lugares até maiores não tem o tanto de opção que você tem dentro de Iriri, gastronomicamente falando. E o que que Gilson Surragem traz, então? Vamos lá agora aqui pra nossa culinária. Isso, no fundo, é uma grande brincadeira, a gente participa com o maior carinho, e tem um amigo há muitos anos no balneário e tudo, e ele fez uma viagem pra Galícia, Itália, passou um tempo lá e trouxe, trouxe esse tempero pra mim, que é uma páprica, um pimentão, defumado, torrado e moído. Excepcional. Você vê tão bacana a pessoa lembrar de você lá e trazer... É, muito bacana. Muito legal, é uma coisa simples, um pequeno cozimento no polvo, com um pouco de azeite, que é o confit, um toque de páprica e o gosto dessa receita é, assim, é o mar mesmo, sabe? É um gosto extremamente de mar, porque não tem condimentos, cebola, tomate, não tem temperos, entendeu? É só o polvo mesmo, esse toque da páprica, que é o que eu te falei, acompanha um arroz de brócolis e uma saladinha verde super simples, entendeu? Tá bem. Essa receita, quantos minutos você demora, mais ou menos, pra fazer essa receita? Tempo de preparo, aproximadamente 15 a 20 minutos, a gente vai estar servindo. Pra quantas pessoas que vai estar servindo essa receita? Esse que você deu. Esse prato atende duas pessoas, que é o casal, né, Iriri Love, né, o conceito é o casal, né, o amor está no ar, né, seria a questão do casal. Essa coisa de iriri, ela é assim, é produtiva, não é? Não, iriri combina, iriri combina, você sabe que iriri combina. Verdade, combina, com certeza. Iriri é um produto já pronto, já há muitos anos, a gente tem eventos consolidados nessa área, 19ª edição de Festival Capixaba de Frutos do Mar. Se você pensar em Festival de Gastronomia, há 19 anos atrás, assim, Iriri está assim, muito na frente. Muito bacana, hein? Muito na frente, assim, sobretudo com essa questão da gastronomia. A presença das universidades, das academias de cozinha, no balneário, durante o festival. Fazendo um trabalho bonito, né? Fazendo um trabalho legal, tem levado muita gente para as universidades. A gente já tem, já, talentos do balneário, trabalhando até em Copacabana Palace, que é um dos maiores chefes do Brasil. Gente, e além de tudo isso, vem essa parte industrial, econômica, isso é muito bacana, né? É, isso é uma coisa que reflete muito. Então, vamos montar esse prato para a gente? Vai lá. Bom, aqui eu vou esquentar um pouquinho só, esse porro, que é no azeite, e vou esquentar um pouquinho. O porro hoje é um prato muito bem consumido, Gilson? Ele é. Ele é um prato que, assim, ganhou uma visibilidade muito grande, né? Há dez anos atrás, começou esse movimento grande de arroz de polvo e tal. De seis anos para cá, aparelham o prato espanhol, que também é a base de polvo. Ganhou uma projeção muito grande a nível de Espírito Santo e tudo. E ele é um prato muito legal, tem um gosto muito legal de mar e harmoniza. Harmoniza com uma cerveja muito boa, harmoniza com um vinho, com espumante. Ele é um prato que tem várias opções de harmonização. Várias opções. Várias opções de harmonização. Porque a harmonização é muito pessoal, depende do gosto de cada pessoa. Verdade, é. Agora, a questão é que ele chama, ele harmoniza, ele convida para um bom gole de um vinho ou de uma boa cerveja, etc. Aonde que a gente encontra esse prato lá em Liria, gente? Esse prato está no Gilson Bar e Restaurante, tá? A gente está atendendo dia 11, 10, dia 10, 11, 12. Os restaurantes são participantes, Mania Japonesa, Recanto da Pedra, Cabana do Nelsinho, Gilson Bar e Restaurante, Solar Mistrô, que é uma coisa ligada mais a risotos, essas coisas. E o restaurante do Hotel Spadarte, que é um restaurante focado em uma cozinha internacional muito legal. Todos esses você pode procurar. Todos eles estão participando desse trabalho, junto com os outros 13 hotéis que estão participando. A gente, inclusive, teria, assim, 10 restaurantes, na verdade. Mas como o tempo foi muito pequeno, para a gente poder encaixar, foi tudo muito rápido, ficaram 6. Mas provavelmente a gente trabalha com 10, 12 restaurantes tranquilamente. Pode armar o prato para a gente? Pode não. Olha aqui, eu acho que essa é a segunda ou a terceira vez que Gilson vem estar aqui conosco. Teve uma vez que ele veio aqui que nem cozinha a gente tinha. Lembra disso, Gilson? Você trouxe o forno de micro-ondas, alguma coisa assim. E eu me sinto, assim, muito honrada de ter o Gilson aqui, porque eu sei que ele sempre gostou muito. Começou, disse que você enterrava peixe. Como é que foi que a Mônica falou, quando você era pequenininho? A gente fazia peixe assado na beira da praia. Na beira da praia, olha isso. É, porque a questão é o seguinte, há alguns anos atrás não existia sanduíche, esses recursos que hoje a juventude tem. Então a gente não via... Então, se a gente não fizesse alguma coisa que depois a gente pudesse degustar e poder dormir, não tinha. Engraçado que o peixe ficava ali e só quem sabia do peixe era aquela turma de pessoas que estavam ali envolvidas. A gente recebia um monte de pessoas, todo mundo curtia, namorava, tocava violão e ia embora. Mas só aquelas determinadas pessoas... Que sabia que o peixe estava esperando. Que sabia que o peixe estava ali e no final nem gostava. Explicado agora. Vamos lá, então, o terreno de montar para a gente poder experimentar e vocês estarem lá. E vamos lá. Olha isso. Esse é o... É como é servido o prato. Gilson, eu fiz uma... Eu sempre faço essa pergunta para todas as pessoas que vêm aqui. O comer com os olhos é o primeiro sabor? É. A apresentação é tudo num prato, tá? Primeiro você olha, depois você sente o cheiro e depois você degusta. Mas quando você chega a degustar, você já comprou a ideia. O visual, a apresentação do prato é tudo. Está vendo? Um verdezinho de um lado e de outro. E pegar uma colherzinha aqui para servir o arroz. Bom, vocês que vão estar lá, é claro, né? Eu vou experimentar para vocês aqui para dar a nota, para ver se a coisa vai ficar bacana mesmo. E agora, um leve toque dessa páprica. Faz bem a diferença? Essa páprica, bem, muito bem a diferença. Ela não é picante, é simplesmente um toquezinho, tem um toque de defumado e um toquezinho de cebolinha verde. Podemos ir para a comelação. Agora, agora você pode ficar à vontade. É isso aí. Vamos sim vir, então. Sintam que todos vocês convidados. Vocês vão poder estar participando de tudo isso lá, né? Porque vocês vão estar lá. E eu vou experimentar aqui. Olha isso. Gilson, eu queria mandar um grande abraço para todos os giriri que não puderam estar aqui, que vão estar participando. A gente falou aqui com alguns que vieram, que se dispuseram a sair de lá para vir. Muito obrigada, foi um prazer ter você aqui mais uma vez. E a gente vai experimentar. Você gosta? Depois eu vou te dar um pedacinho, então. Pode deixar, tá? Nossa, que delícia, hein? Sintam-se convidados para ir para a ver a ver a ver a ver a ver a ver. Começaria a prova dos novos. Legal. Olha o que você gostou. Eu tenho um diretor aqui que ele deixa eu comer só uma garçada. Mas eu vou comer esse prazo todo aqui hoje. Tá liberado? Tá. Beijo para vocês todos que estiveram conosco durante essa semana toda. Ainda vão estar quinta, sexta. Nós temos final de semana muito bacana aqui. Com badalados, com Gilson. Outro Gilson que vem fazer aqui para a gente um frango delicioso. Um bobó de frango. Nós teremos aqui ainda Lu Brandão comigo da alimentação. Teremos aqui ainda Alfajor. Não é isso? Durante essa semana. Beijo para todos vocês. Fiquem com Deus e a gente se encontra lá em Rio. Muito obrigada. Foi um prazer. Tchau. 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 Tchau.